Olá, bem-vindos ao Persona em Foco, um programa que coloca em destaque as grandes personalidades do teatro brasileiro, como é o caso da nossa convidada de hoje. Para conversar com ela, temos a presença do ator, diretor teatral, dramaturgo, cenógrafo, professor, doutor em artes cênicas, coordenador do curso de artes cênicas da Faculdade Paulista de Artes. Seja bem-vindo, Zé Carlos de Andrade. Além do Zé Carlos, temos um profissional que transitou por praticamente todas as emissoras de TV de São Paulo. Nas áreas de teledramaturgia, jornalismo e shows. Ele é jornalista, professor, mestre em comunicação e semiótica. É um prazer recebermos Mauro Gianfrancesco. E a nossa convidada especial é uma atriz de teatro, cinema, rádio e televisão, com 70 anos de carreira. Trabalhou com os melhores diretores do país, participou de importantes trabalhos nos palcos e nas telas, ganhou vários prêmios e um enorme reconhecimento por parte do público. A nossa persona em foco de hoje é Laura Cardoso. Antes de darmos início à nossa entrevista, quero apresentar também a nossa ansiosa plateia, que, como sempre, é composta por jovens atores, estudantes de artes cênicas e convidados. Obrigado pela presença de todos vocês. Zé Carlos, Mauro, a Laura é de vocês e de todos nós. Bom, eu li a sua biografia, publicada pela coleção Aplauso. Ela tem uma passagem saborosíssima, quando você conta como você descobriu que gostava de representar. E como você transformou a sua vovózinha, vinda de Portugal, na sua espectadora, fazendo dela público cativo. Conta para nós como é que foi isso. Então, eu estudei num colégio de irmãs, de Freiras. E havia sempre, toda tarde, uma aula de leitura. Então, elas me escolhiam sempre para me ler, para contar. As meninas ficavam bordando. Eu sou desse tempo, hein? Ficavam bordando e eu lia. E eu ficava intrigada, porque eu pensava assim, por que será que elas sempre chamam a mim para ler? Eu ficava muito feliz de ficar lendo para as minhas colegas. E eu tinha um prazer enorme. Eu gosto muito de ler. Eu leio desde pequena. O meu pai era um grande leitor e me ensinou a gostar da leitura, dos livros, de ler. E eu ficava pensando assim, meu Deus, que interessante, né? Você lê e as pessoas prestam atenção na história que você está contando. E eu amava aquilo. Acho que já era um pouco de vaidade de atriz. O ator é muito vaidoso, viu, gente? Ele é vaidoso. Ele quer estar sempre em evidência. E eu acho que o meu amor pelo teatro, pelo representar, começou aí, nessa fase que eu era menina mesmo, criancinha, de ler para os colegas. E eu fazia assim, eu lia e decorava. E eu tinha uma avó muito amada que tinha vindo da Europa para ficar na minha casa, na casa da família. E eu fazia assim. Eu pegava a minha avó, sentava num caixote de fruta, desses que tem nas feiras. Ficava em cima de outro caixote, para ficar mais alta do que ela, para eu aparecer mais. Isso tudo é inconsciente, mas existe dentro do ator de verdade. E representava para ela. E ela, alguma coisa ela entendia e outras não. Mas a minha avó foi o primeiro público que eu tive. E aí você resolveu trocar o teu único público por várias, várias pessoas que dessem ouvido àquilo que você preparava. Claro. E você foi procurar quem e onde. Então, naquele tempo, 1946, 1947, havia muita rádio, novela. Perfeito. E eu ouvia. Não ouvia demais, mas eu ouvia e me interessava pelas histórias, pelas vozes, pelo jeito que eles faziam. Eu falei, eu vou fazer um teste, eu também vou. Aí um dia, eu tinha uns 16 anos, pintei a cara, pintei a boca bem de vermelho, vai ficar mais moça. Então, me vesti e fui para a Rádio Cosmos, que hoje é Rádio América. Aquele tempo era Rádio Cosmos. Então, aí eu fiz assim. Cheguei lá na porta da emissora, entrei e falei com uma telefonista. Tinha uma telefonista, assim, logo na entrada. O que você quer? Eu falei, eu quero fazer um teste de rádio, para a Rádio Novavela. Acreditou. Chamou alguém que conversou comigo. Você quer o quê? Fazer um teste? Eu falei, eu quero. Eu fui, nesse dia mesmo, eu fui fazer o teste de... Eu li um texto de um autor, que já deve ter ido embora, chamado Cedra, Clímako Cedra. Não sei se você lê. Eu lembro. Do Clímako Cedra. E fui aprovada. Que pena. Eles gostaram do jeito que eu li, gostaram da minha voz. E, no mesmo dia, eles me levaram para conhecer o diretor, que era o Júlio Atras. Um homem generoso, inteligente. O Júlio até se transferiu também para a televisão depois. Foi depois, depois. É, depois. E eu fui, o Júlio falou, eu vou contratar você. E eu falei, ah, que bom. Eu não sabia muito de contrato, não. Eu queria entrar e fazer, e representar uma rádio novela. E o Júlio me disse, você vai ganhar, eu nunca sei, 48, que dinheiro que era. É. 50 o quê? Devia ser cruzeiro. Cruzeiro, não é? É, devia ser. Não, no primeiro mês, eles me pagaram 50 cruzeiros ou sei lá o quê. E eu fiz direitinho, eles gostavam muito. No mês seguinte, eu ganhei 150. Eu fui promovida. Laura, nós preparamos aí umas imagens como uma pessoa com quem você conviveu muito tempo, no rádio, na TV e na vida. Acho que você vai gostar de ver. Vamos uma olhadinha. Quem é? Pai. Abra, pai. Pai. Quem foi essa pessoa, Laura, na tua vida? Foi, 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 foi. Eu fiquei casada com o Balerone. Balerone. Fernando, uns 36 anos. A gente conheceu na rádio Tupi, nos corredores. Ele era ator, escrevia os programas de rádio. E eu conheci o Balerone e nós nos casamos, não na Tupi. A gente foi da Tupi para a rádio Cultura. E foi na cultura que a gente casou. Então, eu iniciei na rádio Cosmos. Logo em seguida, eu fui para a Tupi, que era a Tupi Difusora. A Tupi Difusora. Atuava nas duas estações. E da Tupi, nós fomos para a cultura. Exatamente. Eu acho o rádio importantíssimo para o ator. Aqueles que tiver a oportunidade de fazer rádio, faça. Porque o rádio é mágico. O rádio faz você pensar, imaginar, fantasiar. Por exemplo, você faz uma novela de rádio. Então, você faz uma cena, você está olhando, uma cena numa estação de trem. Andando num trem. Quer dizer, o rádio faz com que você imagine como é essa estação, as pessoas que estão na estação. O rádio é muito bom. O rádio foi e é uma grande escola. Além de nos ensinar a falar, a ler. Quem não sabe ler não pode fazer rádio. A televisão pode, né? Porque alguém te ensina a decorar, você vai lá e fala, que é um terror. E a família tua? Com o Fernando, como é que se constituiu? A minha vida com o Baderoni foi uma coisa muito boa. Eu não digo que durante o caminho o Baderoni não tem olhado para outra mulher e eu não tenho olhado para outra pessoa. Claro, é da vida e é bom. Mas é, no final, aquelas duas pessoas, eu e mais, mais, mais pessoas que eu fiz, aquilo se transforma numa amizade, num companheirismo, numa coisa forte e bonita de duas pessoas. Claro que a caminhada é longa. E durante essa caminhada, claro que você olha para cá, o outro olha para lá e tudo bem. Laura, nós estamos falando do começo da sua carreira e eu tenho uma curiosidade muito grande. Você hoje, sem dúvida alguma, é um modelo de competência para todas as jovens atrizes. E para todas aquelas que aspiram a ser atrizes. As pessoas olham e falam assim, será que um dia eu vou conseguir ser uma Laura Carmojo? Na sua época, quando você começou, quem eram as pessoas que você admirava e que você olhava e dizia, eu quero ser como essa pessoa? Eu tive uma coisa, eu nunca tive um ídolo, assim, eu vou, eu quero ser igual àquela. Não, eu quero ser eu, do meu jeito, da minha caminhada. Eu gostava muito e admirava gente de cinema, sabe? Tinha umas atrizes assim que eu achava, Bette Davis, John Crawford, Kay Francis, muita gente de cinema. Mas eu sempre procurei não me basear em outra atriz ou outro ator. Eu acho que eu queria seguir a minha carreira. Eu, eu fazendo, eu, eu construindo, eu errando, eu acertando, sem me basear em ninguém. Eu sei que tinha grandes atrizes como hoje tem, mas eu nunca tive um modelo assim. Eu vou seguir aquele modelo, não. Num certo momento, você passou do rádio para a televisão. A gente tem um depoimento aí de uma pessoa que compartilhou esse momento com você. Vamos ver quem é? Laura, minha querida, você sabe o quanto eu admiro você como atriz. E sempre foi assim. Eu me lembro da tupia antiga, nossa emissora, quando nos encontramos no corredor. E você tinha vindo da Rádio Cultura e ainda não tinha aparecido na TV. Outro dia você me disse, eu pedi para entrar, não é verdade. Você não precisava pedir, nunca pediu. Mas aquele dia eu te vi e pensei, ah, eu quero a Laura no meu tribunal do coração. E escalei você. Foi a primeira vez que você apareceu em televisão. Tenho essa honra, porque dei ao mundo a melhor atriz possível. É difícil haver outra no meu gosto que se compare. Porque você faz com o seu inteiro ser, o seu coração, as suas entranhas. Você engole o personagem e ele sai através da sua interpretação. Parabéns, Laura, minha querida. E obrigada por aquele dia ter me dito sim. É verdade que a Bíblia contou, eu estava lá dentro do rádio, mas eu não fazia televisão. E não, eu achava que eu ia fazer, eu queria fazer. Aí eu passava pela vida, que tinha um programa ótimo chamado Tribunal do Coração, e passava e dizia, a vida escala eu, deixa eu fazer uma vez. Passava pelo Cassiano Gabos Mendes, meu amigo maravilhoso, e dizia, Cassiano, escala eu, deixa eu fazer uma vez. Se não gostar, não faço mais. E um dia a vida me escalou e eu fiz. Foi acho que a primeira vez que eu apareci, como ela diz. E depois o Cassiano me deu um TV de vanguarda para fazer, com a peça Canção Sagrada, do Padre Chaevski, e foi o primeiro prêmio que eu ganhei na carreira de televisão. Foi com essa peça do TV de vanguarda, chamada A Canção Sagrada. Aí nunca mais eu parei, graças a Deus. Havia muito cinema na época, e a televisão tinha uma necessidade muito grande de fazer teledramaturgia, contar histórias, como você sempre se propôs. Então, como é que iniciou o TV de vanguarda? O Walter Jorge Durst, o Cassiano Gabos Mendes, como é que eles iniciaram essa jornada de fazer teledramaturgia? Na realidade, foi o Cassiano Gabos Mendes que quis fazer um teatro aos domingos, o TV de vanguarda. E vocês fizeram grandes clássicos, não é? Nós fizemos. Shakespeare, não é? Você fez Rainha Gertrudes, não é? Maravilhoso, foi maravilhoso, porque a gente não sabia nada, não. A gente queria saber, queria aprender. Então, a gente escolhia um texto, tanto nosso, Brasil, como dos outros países. E a gente tentava botar aquilo no ar. Então, a gente ensaiava uma semana. As adaptações eram quase todas do Jorge Walter Dante, que foi o maior adaptador de texto para a televisão. E a gente errou muito e acertou muito também. Mas foi assim que começou. A gente pegando texto, não sabendo nada de como fazer aquele teatro, como botar aquilo. Foi um início muito bom, porque foi de descobertas. Nossa, que maravilha! É, foi de descobertas mesmo. Laura, tem um artista que foi seu companheiro de trabalho nessa época da TV de vanguarda e também da TV de comédia e deixou um depoimento gravado para você. Querida Laura Cardoso, Laurinha Cardoso, estou voltando no tempo. Você sabe bem o que é isso, não é? Essa coisa de viajar, o tempo que a gente tem na mente, não é? E voltando no tempo e vendo você pela primeira vez, isso eu tinha 22 anos de idade, vendo você majestosa como a maior atriz que tinha nesse país naquele momento, que era na TV Tupi, nos grandes teatros, onde eu comecei como figurante do seu lado. E depois vim a trabalhar muito com você e ter esse prazer de conhecer a Laura Cardoso como pessoa, como atriz que você é, maravilhosa e tal. E trabalhamos tanto juntos que eu não posso me esquecer nunca de um espetáculo que nós fizemos juntos, que foi a Severa, aquele drama português onde eu fazia um toureiro e você era a minha amada. Você continua sendo a minha Severa. Um grande beijo no seu coração, um beijo e continue assim, com essa verve toda que você tem, com essa flama que você tem, de Laura Cardoso, uma das maiores atrizes que o nosso país conheceu. Um beijo para você. Tudo que está aí nas televisões, o começo foi isso, foi a Tupi de São Paulo. Ela é que começou tudo, tanto no teleteatro, como na música, como no esporte, foi a TV Tupi. Claro, nós não tínhamos a tecnologia que veio depois, mas nós tínhamos um amor, uma garra para fazer. Conhecendo ou não o terreno, você ia lá e fazia para ver, e se acertava, se errava também, mas se acertava. Então, eu sempre falo, tudo que tem aí de televisão, foi essa turma da Tupi que começou a criar, a fazer. Eu queria perguntar sobre o TV de comédia. Ah! Ah! Porque é gostoso dividir o drama e a comédia, cada um a seu tempo, e era a programação da Tupi assim, de 15 em 15 dias, ia um drama. Exato. E de 15 em 15, ia uma comédia. Havia o dia de comédia. Então, uma semana sim, uma semana não. Exato. Revezava os dois programas. Uma semana tinha o Vanguard, outra semana tinha o Comédia. O Comédia era todo ele do Viette, do Geraldo Viette. O Vanguardia havia vários autores, vários diretores. No Comédia, não. Era só o Viette. Ele escrevia, ensaiava, dirigia e massacrava a gente. É. Isso era um... O jeito do Viette, né? Era uma pessoa que tinha um... É, ensinava a gente. Um grande artesão da televisão brasileira, né? Um grande artesão. Um grande artesão da televisão brasileira. Você fez com ele o seu primeiro filme, não foi o Imitando o Sol? Foi. Eu fiz o Imitando o Sol com ele, que é um filme lindo, 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 com a direção do Viette e... E o roteiro também dele. E o roteiro dele também. História muito linda. Legal. Peço licença a vocês e também para quem nos assiste lá de casa para a gente fazer um rápido intervalo e a gente volta na sequência com o Persona em Foco de hoje, com a nossa convidada especial, Laura Cardoso. Obrigada. Pronto, estamos de volta com o Persona em Foco. Hoje temos a presença do Zé Carlos de Andrade, do Mauro de Anfrancesco, entrevistando a Laura Cardoso. Por favor. Laura, ainda no tempo da TV Tupi, como é que começou a febre das novelas? Eu acho que foi uma ideia, assim, tanto da emissora como da agência de publicidade. Eu queria fazer publicidade dentro de um programa que... Unia as duas coisas. Exato. Já tinha videotape? Não. Era ao vivo? Não, nós fizemos uns 10 anos de televisão ao vivo. Não tinha essa de corta, vai depois. Não. Era como se fosse teatro. Você entrava, tinha o corte do primeiro ato, segundo ato, mas era inteiro. Não tinha videotape nenhum. Aliás, acho que o primeiro videotape foi a Tupi que fez. Ela fez Hamlet. Pegou logo uma coisa bem difícil. Foi Hamlet. Com a direção do Dionísio Azevedo. eu fazia a rainha, Balerone fazia o rei. E foi assim, o primeiro vídeo, o Rio de Janeiro disse que foram eles. Não foi, não. Foi São Paulo. Já falei lá. Não foi, não. Foi São Paulo que fez o primeiro tape. E foi uma superprodução. E foi uma superprodução. Porque uniram os três estúdios. 48 horas dentro daqueles três estúdios, com uma fumaça que saía das tochas, todo mundo quase intoxicado. Porque é verdade que passava de um estúdio para o outro. Foi muito difícil. Tudo artesanal, não é, Laura? Era artesanal. Arte de dentro. Exato, exato. Tudo que se fez na tupi foi com as mãos. Foi artesanal. Até vir o tape, o videotape, que aí tinha aquela coisa. Você fazia, mas se errava, voltava. E que tirou um pouco do ator a espontaneidade, a coisa de fazer com as mãos. Porque você está fazendo uma cena, e aí corta. O ator não é maquininha que para, depois você acorda, ele volta outra vez. Se você está numa cena empolgado, ou chorando, ou rindo, ou gritando, e para. Ah, aqui, desce tudo, para tudo. Aí volta. Eu não gosto muito. Lógico que eu tenho que acostumar. Mas eu não gosto muito desse negócio de você estar fazendo um trabalho e corta. Eu não sou máquina. É verdade. Nós conseguimos encontrar um trecho de uma novela chamada Gaivotas, em 1979. Na bandera? Tupi. Não, Tupi. É uma cena sua com a Iona Magalhães. É verdade mesmo. Verdade o quê? O que eu ouvi dizer. O que você ouviu dizer? Que vai casar com o Daniel. É verdade, sim. Eu sabia, eu tinha certeza. Certeza de quê? De que vocês iam casar, claro. Mas está na cara que vocês nasceram um para o outro? Um amor que resistiu 30 anos e isso é maravilhoso. Que gracinha. Que espontaneidade. Que gracinha. A gente não podia deixar de mostrar também um pedacinho de um personagem de desenho animado que você dublou. Você dublou por algum tempo. Você lembra que personagem que é? Vamos dar uma olhada. A Bete. A Bete. A Bete. Oh, esse negócio deixa na gente uma certa sensação, não? Certamente, Fred. Isso também me dá uma certa sensação, Vilma. Sim, a mim também. Mas espero que passe. Eu falo para todo mundo, eu sou aberto. É, que beleza. Ah, que legal. Então, você transitou por todas essas áreas super à vontade. Você fez rádio, você fez cinema, você fez televisão, você fez dublagem, você fez teatro. Fiz um pouquinho de circo. Circo? Você fez circo também. O circo é mágico, é maravilhoso. Era assim, a gente fazia rádio e durante a semana, porque se trabalhava também todo dia na rádio, a gente ensaiava uma peça, mas pequena, uma peça pequenininha, e no fim de semana a gente ia para o circo fazer a peça. e é muito interessante, porque o pessoal de circo é muito generoso, é muito bom. E a gente fazia o espetáculo e o circo era muito pobre, o dinheiro era pouco, e a gente ficava meio sem graça de pegar aquele dinheiro, a gente ia para ver se ganhava, mas era muito pobre, e a gente deixava no circo. Mil vezes nós fizemos isso. Laura, fala um pouco da TV Cultura. O que você fez aqui e com quem? Com que diretores? Eu gosto muito da Cultura, sabe por quê? Porque ela sempre se interessou pela qualidade do que ela faz, da programação, do texto, tudo na Cultura é bem cuidado, é bem feito. Eu fiz radicultura, eu fiz a radicultura, e aqui na Cultura eu fiz os teatros lindos, fiz minissérie, que é o mundo da lua. Como é que os bebês vão parar na barriga das mães? Meu Deus, eu tenho que ir embora. Mas o senhor não ia esperar? Não, não, eu lembrei agora que eu deixei um bolo no forno e eu estou com medo que ele queime. Diz para sua mãe que eu volto depois, tá bom? Um dos trabalhos que você fez aqui na TV Cultura foi o velho Lô, do José Condé, dirigido pelo Roberto Vinhatti. Tem uma passagem muito bacana nesse tanto teatro com você e o Dionísio Azevedo. Olha só. Não tem nada que pegar o meu dinheiro. Não faz o que você quiser. Vem! Não faz o que você quiser. Não, não. Quando eu vou te chamar lá, deixa eu parar com o seu mar. Não, não é. Se eu não roubei nada não, só fiz um emprego para o seu José, foi a dizer de nada, eu disse que ele não foi da cor. Velho safado, mentiroso, agora para completar tanta miséria só falta tu roubar. Serve de ser o mentiroso! Sacue, pai, tu mulher, tá até a minha vida. Ai, que bom, que bom, que bom, que bom ver. A gente veio de um processo muito artesanal da Tupi. Exatamente. E essa transição entre artesanato lá na Tupi e Globo, essa indústria, foi muito difícil. É difícil. O ator, de verdade, ele tem uma certa resistência com esse negócio de indústria, de tudo ser industrializado, de tudo, o ator quer formar, o ator quer moldar, quer fazer, sabe? E esse negócio de muita tecnologia, muita industrialização, não sei, eu e uma porção de gente não gostam muito, sabe? Eu estava fazendo uma cena, numa novela, e a cena era dramática, era o meu personagem falando não sei o quê. E, de repente, a diretora parou a cena. Porque disse... Eu falei, mas por que que parou? Não, porque tinha que pegar. Eu falei, não, não tem que pegar nada, não tem que pegar ninguém, tem que pegar eu. Não, tem que pegar eu, porque sou eu que estou dizendo o texto, de verdade, sou eu que estou inteira aqui. Você não pode cortar para fazer um close e dar bonitinho. Eu sou importante. Eu estou representando o texto, deixa eu terminar. Porque na televisão, hoje em dia, tem muito disso, não é? Não, importa o texto que eu estou dizendo, sabe? Não, não a moça que é, né, loira, olhe o peito, eu sou que é idiota. Não é... Eu sou, não sou mesmo. Laura, essa consciência você trouxe do teatro, certamente, onde você viveu grandes papéis. Exato. Eu amo o teatro. Eu me lembro de ter visto você em papéis magníficos. Eu me lembro da canina do Volpone, do Ben Johnson, que maravilha. A direção do Abujamra, foi maravilhoso. O Abujamra quase me enlouqueceu com o Volpone. Porque eu tinha que entrar no palco uivando. Falaram, não sei uivar. E eu sei que saiu. A personagem chamava Canina, né? Canina, isso. E tinha que... Eu quase enlouqueci. Porque eu tinha que entrar uivando, rodando no palco e uivando, foi de Jesus. E tinha uma coisa audaciosa para a época, né? Porque o seu figurino tinha os seios à mostra, os seios... Foi lindo, foi lindo. Era muito interessante aquilo, era muito bonito. Foi lindo o figurino. Fala lá. É. É. Era muito, muito interessante. O teatro é sagrado. O teatro é santo. Você fez também do Sofredinho, vem buscar-me que ainda sou teu. Outra joia era do teatro brasileiro. O Jorge, o Jorge Andrade. Jorge Andrade. O Cantu. O Vereda da Salvação. O Vereda da Salvação. Que foi um primor. O teatro é uma coisa muito séria. É preciso rezar, gente. É preciso rezar. Eu preciso acabar. Vocês são... Essa situação que eu estou inventando, mas ela pode estar explodindo no meu corpo. Um desses diretores que você citou, um desses diretores com quem você trabalhou, é um dos grandes nomes do teatro brasileiros do teatro brasileiro. E ele fez questão de dizer umas palavras para você, Laura. Que prazer imenso que eu tenho de falar umas palavras para você com o público presente, né? Eu adoro tanto você, admiro você de uma maneira extraordinária. Desde que você fez lá atrás, né? Com o Jardel Filho. Você fez o Plantão 21 comigo, que foi um dos melhores espetáculos que você fez na minha vida. Foi extraordinário o teu trabalho. E depois você deu uma aula para mim de teatro, né? A pessoa, a de televisão, televisão, ela provou que é de teatro, de cinema, de tudo que é arte dramática. Fazendo a Vereda da Salvação. Ai, aquela Dolores. Você me arrepiou o tempo todo. A gente brigou bastante para você topar aquele papel daquele jeito que eu queria, né? Mas fez do jeito que eu queria, e você fez do jeito que você queria, e foi extraordinário. Não, você fez do jeito que nós queríamos. E foi extraordinário o teu trabalho. Laura, minha admiração por você é profunda sempre. Você sabe disso. Obrigada sempre por essas coisas maravilhosas que você faz. Obrigado, Laura. Eu vou a paz e fez. Hum, hum, hum. Eu amo e respeito o Antunes. É realmente um dos maiores diretores do mundo. Quem tiver a sorte de passar por ele, de estudar com ele, de ouvir um pouco o Antunes, tem sorte. Eu estriei com o Antunes no teatro em 59, no plantão 21. É uma beleza de texto, de peça. E muita coisa que eu sei vem do Antunes, porque realmente é o Antunes, é o Antunes Filipe. É o Supraçu. Queiram ou não queiram, é ele. E o processo de ensaio com ele, era muito penoso? É. É. É uma coisa. Ele não te deixa em paz. Sabe, ele é rígido. Provocativo, né? Ele é duro, ele é provocativo. Ele faz você ensaiar oito, dez horas, entende? Ele faz tudo. E ler 20 livros de uma vez só. Mas, realmente, vale a pena trabalhar com quem tiver a sorte. Dizer, oi, deixa eu trabalhar com você. Vale a pena. O Antunes vale a pena. Nós temos um depoimento também, muito carinhoso, de um ator que estava começando a carreira, justamente numa peça que você fez. Quero ver buscar-me, que ainda sou teu. Está aí no nosso vídeo. Vamos ver quem é? Oi, Laura, é um prazer estar aqui falando com você. Para mim, é sempre uma emoção muito grande falar sobre a sua influência na minha carreira. Eu acho que você lembra muito bem. Veio buscar-me, que ainda sou teu, há 25 anos atrás. A gente fez muito sucesso. Foi uma peça linda do Carlos Alberto Sofredini, com a direção do Gabriel Vilela. E onde eu comecei a minha carreira. Eu era gerente de marketing de uma indústria química e comecei a fazer teatro com você. E foi um pouco através dessa tua ética, dessa tua generosidade, desse teu profissionalismo, que eu entendi o que era ser um verdadeiro ator. Um ator que usa o palco para emocionar, para transformar as pessoas. Acho que essa é a síntese da nossa carreira. E foi baseado na observação do seu trabalho, de como você se comportava tanto no palco quanto na coxia, que eu resolvi largar tudo, virei ator e hoje sou muito feliz com a minha carreira. Mas quero te agradecer por tudo que você fez, pela sua carreira maravilhosa, pelo fato de você estar emocionando o público, de você estar incentivando outros atores a começarem as suas carreiras. E que eles se mirem no seu exemplo. Porque você realmente é uma grande atriz, muito querida e é uma pessoa que mora no coração de todos nós. Obrigado, Laura. Um beijo grande. O Cláudio fez um trabalho lindo comigo, que foi o Vem Buscar-me, que ainda sou teu. Em janela, um artista como eu, puxa-me no apertão, tolhinha nas artes dramáticas, tem que bater nas tripas do coração. Laura, por favor, chocolate com pimenta, o que representa para você? Foi muito. O Valsir Carrasco, maravilhoso. Foi um sucesso enorme. Até hoje me falam no chocolate com pimenta. Foi muito bom. Oh, vozinha deliciosa. Foi muito. Um carisma lindo. Lindo, lindo. Foi bom fazer. Eu gosto muito do Valsir. Muito. Escreve lindamente. Valsir é muito bom. A gente tem um trechinho aí também, do chocolate com pimenta, para matar a saudade. Cadê? Arrastar asa para você, falar de amor, fazer pimenta, está de casamento mancado, né? Cinema é uma arte... Difícil. 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 E complicada para o ator, não é? Porque é tudo muito limitrado, é tudo muito... É pedacinho por pedacinho, né? Eu acho, por exemplo, muito difícil fazer cinema. Eu morro de medo de fazer. Sempre acho, ai meu Deus, não vai dar. Mas, é uma arte do diretor, o diretor tem que ser bom para fazer o ator chegar onde ele quer. A direção é muito importante no cinema, claro, o ator é importantíssimo, mas a direção é essencial no cinema, e não só também no cinema, né? No teatro, no teatro. A direção é sempre muito importante. Eu tenho dois filmes que foram muito marcantes para você, um deles... A gente tem imagens aí dos dois filmes, vamos dar uma olhadinha? Ah, vai, Jacira. A reputação de um médico se faz pelo número de pessoas famosas que morreram nas mãos dele. Só isso. Sessenta e nove, sessenta e nove. Hum, setenta e nove, setenta e nove. Salete, tá esclerosada? Joga, vai. Tá, vem? É bom pra espasmo de glote. Jura? Juro. De repente, né, uma bitoquinha. Puxa, puxa. Manda ver. E agora segura, segura, pô. Segura. Forte, né? Forte, mas... Mas gostoso. Posso? Tá, manda ver. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Wilker, que foi embora, Hugo Carvana, que dirigiu, é. Luiz Fernando Carvalho, você admira demais, hein? Muito, muito, é meu amigo, e fiz coisas bonitas com ele, fiz Dia de Maria. É uma vez uma menina chamada Maria. Onde eu só narrava a história, o segundo, hoje é Dia de Maria, eu fazia um personagem, e o Fernando, o Luiz Fernando, ele tem um cuidado também especial com o que ele faz, com o ator, com o texto, para você fazer um trabalho com o Luiz, você tem aulas de muitas coisas, tem aulas de canto, aulas de corpo, sabe? Aulas de dicção, Luiz realmente também é exigente. A gente volta já já com o Persona em Foco. Pronto, voltamos. No Persona em Foco de hoje, temos o Zé Carlos de Andrade e o Mauro Gianfrancesco conversando com a Laura Cardoso. Laura, eu quero dizer que é um verdadeiro presente de Dionísio, o Deus do Teatro, poder estar aqui conversando com você hoje. Ah, presente mesmo. É, é verdade, de coração. E tem uma coisa que eu queria perguntar para você, que eu acho que é muito importante para esses jovens de hoje. você é uma das grandes damas do nosso teatro, merecidamente, sem dúvida alguma. E uma coisa me chama muito a atenção. Você sempre teve uma carreira sólida, coerente, consistente e extremamente discreta. Você nunca permitiu que a mídia invadisse a sua intimidade, a sua privacidade, ao contrário do que acontece com muitos atores. Os atores são formadores de opinião. O público está sempre muito interessado em saber o que ele pensa, o que ele acha disso, o que ele acha daquilo. Você acha que o ator, que é uma personalidade como você, que tem uma repercussão nacional como você, deve emitir as suas opiniões, principalmente as de ordem política? Acho. Acho que o ator tem a obrigação de prestar atenção no seu país, no seu governo. E ter muito cuidado quando fizer as escolhas, gente. A gente está sempre errando. Então, acho importante você prestar atenção. Meu Deus. Então, por exemplo, o político ficou dois anos. O que pensa? O que ele fez pelo povo que o votou ali? O que ele pretende? O que ele fez? O que resultou nessa sua votação para aquela pessoa? Eu não gosto muito de política. Acho uma coisa não muito limpa, muito clara, que existem as exceções. Há os políticos que realmente gostam do seu país, defendem o seu país, lutam por ele. Não sei, mas a maioria se decepciona. Mas acho que é a obrigação nossa do ator, não só do ator, não, de todo mundo, de todo o povo, dos estudantes, principalmente, também, que estão aí, que são futuros. Presta atenção, gente. E não deixa. Se a gente botou e estivesse lá, vamos ir lá. Esse bloco final agora do programa é dedicado a perguntas da plateia. Parece que já tem uma pergunta ali, não é? Na sua opinião, por que via de regra de atores de teatro conseguem fazer TV e atores de TV não conseguem fazer teatro? O teatro tem sempre muito pouco dinheiro. A televisão é rica. O teatro, o teatro não tem dinheiro. Quando você ganha mais ou menos bem... Estou falando bobagem? Não, estou falando corretíssimo. Quando a gente ganha mais, é uma alegria. Dá bem, dá bem. Um monte de gente de teatro foi para a televisão, no começo da televisão, agora não. Mas muitos atores de televisão não se dão bem no teatro. É, porque não são ator, porque não sabem fazer. Mais uma pergunta, do lado de cá. Boa noite. Durante a sua carreira, teve algum momento em que você teve necessidade ou teve vontade de falar assim, olha, agora eu vou ter que parar, não vou mais atuar? Ah, nunca me passou pela cabeça de já não vou fazer mais. É a minha vida, é a minha carreira, é o que eu amo fazer. Às vezes a terra, às vezes não, mas é o que eu amo, desde menina. Então, é o meu horizonte, é a minha vida. Gostaria de perguntar, durante todos esses anos de carreira, qual foi o personagem que mais te emocionou? Como eu gosto muito de representar, eu não elegi, eu não tive um personagem. Lógico, todos eles me são muito caros, eu gosto muito, eu me esforço. Mas se eu disser, olha, este eu gostei mais do que este, acho que não, acho que eu gostei, amei todos. Gostaria de saber que a senhora veio desse tempo onde não havia edição, onde não havia o corte, a pausa. Como é dividir o espaço com essas pessoas que nasceram dentro do corte e da pausa? É mais difícil, mas a gente mais velho, mais veterano, consegue, às vezes, trazê-los para o seu campo. Porque o ator novo quer que você vá no campo dele e a gente quer trazer para cá. Mas é difícil, é mais difícil, porque a escola é outra. A minha foi uma, né? E a deles é outra. A deles é a tecnologia. A gente começou com as mãos. Você tem uma carreira de 70 anos. E essa é uma pergunta que não tem nenhuma originalidade, mas eu acho que é uma curiosidade que todos nós temos. Se você pudesse voltar no tempo, haveria alguma coisa que você faria diferente? Não. Não. Faria tudo como você fez? Não. Igual, igualzinho o que eu fiz. Caindo, levantando, andando, parando. Mas não, faria tudo exatamente igual do que eu fiz. Sabe, eu sou satisfeita com a minha vida, com a minha carreira, com o que eu escolhi. Vou cair até morrer. Esse programa foi um grande momento para todos nós. O nosso muito obrigado ao Zé Carlos de Andrade, ao Mauro de Anfrancesco. Um agradecimento muito especial a você, Laura Cardoso. Receba o nosso carinho de todo o público que acompanha o Zé Carlos. O ator, ele tem que se interessar por tudo que faz parte da arte. A música, a pintura, a escultura, o teatro, tudo. Tudo que é relacionado. Quanto mais você vê, mais você aprende. Mais você vai guardando para você, fazendo sua bagagem. É simples, é estudar, é gostar mesmo da profissão. Se não, vai até um certo tempo e se vê que realmente não é o que está dentro de você, cai fora, porque não vai chegar a lugar nenhum. Essa que é a verdade.